Hoje nós vamos falar sobre ferramentas da qualidade. Nessa aula de hoje nós vamos ver algumas ferramentas da qualidade que nós vamos estudar no nosso livro. Uma delas é o ciclo PDCA e a outra é o 5S. O objetivo dessa aula é estudar essas ferramentas de gestão da qualidade e dominar as etapas para aplicação das ferramentas de gestão da qualidade nas organizações. O ciclo PDCA é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua. Essa técnica sugere que o planejamento deva ser aplicado de uma forma cíclica, envolvendo planejamento, P de plan, execução, D de do, controle C de check e ação act. Assim, o ciclo PDCA é uma ferramenta gerencial que auxilia o administrador no processo de tomada de decisões, visando a garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência da organização em um mundo globalizado e dinâmico. Nós vamos ver agora na tela, e vocês vão me acompanhar, que o ciclo PDCA tem um esquema, que é um círculo. A gente começa o ciclo PDCA lendo a partir do primeiro quadrante, vermelhinho, onde está escrito plan. Planeja a melhoria. Determine os objetivos com base em dados. Determine métodos para atingir os objetivos. Após feito o planejamento, nós passamos para a segunda etapa de execução, que é o do, execute o plano. Proporcione educação e treinamento e implemente o trabalho. Depois que eu passei pela primeira fase, a segunda fase do ciclo PDCA, nós vamos para a terceira fase, que é o check. Verifique os resultados alcançados em verde na tela que você me acompanha. Na fase do check, nós vamos perguntar, por quê? O que deu certo? O que deu errado? E, finalmente, a fase de implementação, ACT. Tome as ações adequadas. Incorpore o que deu certo ao sistema e retome o ciclo. Finalmente, nós revisamos o que deu errado e o ciclo começa novamente a girar. A empresa começa novamente a partir do zero, fazendo com que o ciclo do PDCA seja uma ferramenta de melhoria contínua aplicada a ferramenta de gestão de qualidade. A nossa segunda ferramenta do dia de hoje vai ser o fluxograma. O que é o fluxograma? É um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação gráfica que apresenta todos os passos necessários para a execução de um processo. O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa do processo. Pelo estudo desses gráficos, é possível descobrir eventuais lapsos que são uma potencial fonte de problemas. O fluxograma pode ser aplicado a qualquer situação, seja o percurso de uma fatura, um fluxo de materiais ou etapas de uma operação de vendas, entre outros. Em síntese, o fluxograma deve ser utilizado quando for necessário para identificar o fluxo atual e o fluxo ideal de qualquer serviço ou produto, buscando encontrar os desvios, ou seja, aonde não está dando certo, aquilo que pode ser melhorado. Pessoal, o fluxograma é uma ferramenta fantástica em gestão da qualidade e vocês vão me acompanhar agora no exemplo que vai rolar na tela. Um exemplo, dois exemplos, aliás, de um fluxograma que pode ser entendido como o início de um processo qualquer, fase de processo, onde nós colocamos as ações que vão ser tomadas, fase de decisão, que é esse losango que vocês estão vendo aí, e, finalmente, o final do processo, essa figura que destaca o fim de um processo qualquer. No próximo slide, vocês vão ver um exemplo de um fluxograma funcionando. Por exemplo, quando a gente está em casa, a gente quer ligar a TV, será que dá para fazer um fluxograma do processo? Dá sim. Vamos acompanhar? Ligar a TV. A imagem aparece? Sim ou não? Se a imagem não aparece, nós temos que fazer uma checagem. O fio está conectado à tomada? Se sim, nós vamos chamar o técnico. E depois que a gente chamar o técnico, se a imagem aparecer, que ótimo, a imagem é boa? Sim, nós vamos seguir em frente para chegar até o final e assistir o programa. Vocês estão vendo que existem diversos caminhos nesse fluxograma como exemplo? Porque se o fio não estiver conectado à tomada, nós teremos que conectar o fio. Se a imagem aparece, novamente uma checagem. A imagem é boa? Sim. Nós vamos adiante assistir o programa. Se a imagem não é boa, nós teremos que operar os ajustes. Novamente uma ação. Por fim, a imagem é boa? Se o erro continuar persistindo, temos que chamar um técnico para fazer a televisão ficar consertada. Esse aqui é um exemplo bem simples para que vocês possam entender que o fluxograma deve ser descrito no detalhe. Cada vez que tiver uma ação, nós vamos colocar no retângulo. Quando tiver uma checagem no losango. Bem, passando ao programa 5S, vocês vão ver que o programa 5S foi um programa que surgiu uma prática no Japão. Na década de 80 foi muito utilizado e continua sendo utilizado por várias empresas no mundo todo. Aqui no Brasil, esse programa está sendo muito utilizado nas empresas com a meta de alcançar um índice maior de organização, possibilitando um ambiente agradável, organizado e limpo. Mas quais são os fundamentos do programa 5S? 5S significam S de Seiri, senso de utilização Seiton, senso de ordenação, arrumação Seiso, senso de limpeza, conservação Seiketsu, senso de saúde, aceio, padronização E Sitsuki, senso de disciplina Os japoneses criaram o programa 5S de uma forma que fosse implementado nas empresas. E vocês devem notar que pelo diagrama do 5S, nós temos uma ordem natural das coisas. Começamos a implementar qualquer programa de 5S nas empresas a partir do 5S senso de utilização. O primeiro S do programa 5S predispõe que nós temos que manter somente o que é necessário e na quantidade certa, pois o que não é de utilização no processo ocupa espaço e atrapalha. As pessoas devem ser estimuladas a saber diferenciar o útil do inútil, eliminando o segundo de forma a melhorar o acesso, o fluxo e a segurança no local de trabalho. O segundo S é o senso de ordenação. Cada coisa tem seu lugar, existe um lugar para cada coisa, e tudo após seu uso deve ser guardado no seu lugar determinado. É a famosa faxina. De qualquer forma, as empresas precisam ordenar os seus processos, os seus produtos. e quando se implementam o programa de 5S, o senso de ordenação nos diz que todas as coisas necessárias devem estar disponíveis e à mão, ordenadas de acordo com a sua utilização. No terceiro S, o senso de limpeza e de conservação, as empresas estimulam que as pessoas produzam e estejam em ambientes limpos. Ou seja, a importância de um lugar limpo para a qualidade e a segurança deve ser enfatizada pela organização, a ponto de que cada pessoa na empresa, antes e depois de qualquer trabalho realizado, deve retirar o lixo resultante e dar-lhe o destino adequado. Nessa fase, é comum que as empresas façam uma separação de lixo e cada lixo seja colocado no seu devido local. Finalmente, chegamos ao quarto S, o senso de saúde. Significa cuidar do bem-estar próprio e coletivo, com um bom clima organizacional e qualidade nas relações de trabalho. Seiketsu significa padrões, ambientação, higiene, conservação e asseio. É a arte de manter tudo em estado de limpeza. Ou seja, não adianta somente fazermos a limpeza do nosso local de trabalho, fazermos a organização, a famosa faxina do nosso local de trabalho, se nós não mantivermos esse costume no nosso dia a dia. A padronização, ou seja, a definição de procedimentos, é fundamental. Por exemplo, devem ser utilizados padrões de cores para a sinalização de segurança. E as cores dos departamentos devem ter um padrão que inspire conforto e tranquilidade. O último S é o senso de autodisciplina. É fazer certo de forma natural. É quando a pessoa se compromete com normas e padrões éticos, técnicos e com a melhoria organizacional. Uma pessoa autodisciplinada expõe e discute suas ideias, mas assim que a decisão for tomada, ela executa o combinado. Esse último S termina o programa de 5S implementado nas empresas. Vocês notam que é um fluxo contínuo também, assim como o PDCA. Ele existe para a empresa de uma forma contínua. Nunca vai deixar de existir. O programa 5S, uma vez implementado, sempre vai continuar a existir em uma empresa. Porque todos os dias é um novo dia de trabalho. E todos os dias requer limpeza, organização, autodisciplina e saúde. Eu vou me despedindo por aqui, desejando que você tenha aproveitado bastante a nossa aula e tenha gostado das primeiras ferramentas de gestão da qualidade explicadas aqui. Desejo também que você acompanhe na sala virtual as tarefas e os exercícios da nossa disciplina. Fico por aqui, desejando sucesso. Um forte abraço!